Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui GameFolam mais uma vez ao Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E vim todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Um unboxing, cara Um unboxing muito louco aqui, certo? Do pacotinho que eu comprei, comprei alguns jogos Peraí, esse telefone está tocando, brincadeira Faz nem, filha da puta Tamo junto, filha da puta, na hora eu não gosto e você me ligou Eu vou deixar esse pedaço aqui então, seu viado Valeu, mano, tamo junto, obrigado, meu querido Oi? Valeu, mano, tamo junto, mas tá ruim demais a ligação aí, velho Porra, tá, tá tendo a garrafa ou tá no trabalho? Então, beleza então, mano Vou terminar de gravar uma boxe aqui Beijo, cara, tamo junto, velho Valeu, mano, é nóis Valeu, tchau Galera, o Snake acabou de me ligar aqui Pra quem não conhece, o Snake era o menino que gravava comigo no Playstation 3 Então vou fazer um unboxing diferente Mostrando aqui a minha face linda e gorda e bonita e gostosa E é isso Vamos aqui Estamos aqui com o Canivete, certo? A daga do Jirai Mano, esses joguinhos aqui eu comprei Vocês vão me falar Nossa, Dato Mas são jogos antigos Mas é um jogo que eu queria muito jogar O Mortalzão rolando ali de fundo O GTA Alien 1 ali no marotamento, certo? É um jogo que eu queria muito jogar, velho Muito, muito jogar São dois jogos aqui Um eu comprei mesmo pra encher linguiça Porque tava muito baratinho E o outro eu comprei também porque tava baratinho Então eu paguei 2 por 1 e já era São esses dois títulos aqui, ó Rise, certo? Tem uma etiqueta 2 aqui atrás Esse Rise aqui, ó Rise of Rome, certo? Que é muito foda de Xbox One Que eu sempre tive vontade de jogar esse jogo Mas eu não ia pagar 200 e tal pra pegar um jogo Pra terminar rapidamente E depois ficar aí com o jogo parado, mortão E esse aqui Que vem gratuitamente Mas mano, tava por 39 reais, cara 39 reais Foi o Killer Instinct aqui, ó E eu quero muito ter ele em mídia, tá ligado? Eu achei muito foda E vem aqui com o pacote Combo Breaker Tá vendo? Muito foda São dois títulos de Xbox One Você vai perguntar Quanto você pagou? 107 reais com frete Nos dois Nos dois, é Nos dois aqui, ó Vocês tão vendo aqui São os dois títulos Certo? 107 reais Nos dois Esse aqui eu não vou abrir Vou deixar lacrado, tá? Porque eu não vou abrir ele Eu vou deixar, eu vou guardar ele lacrado E esse aqui Eu vou abrir pra vocês verem Porque simplesmente Eu vou jogar Então Não tem porquê Né? Eu não Eu não abri ele Mas aquele ali Eu não vou abrir Certo? Eu vou deixar Ele lacradinho ali Certo? Então vamos lá Aqui, ó Como vocês podem ver Tem um lacrim Certo? Aqui, ó Lacrezinho Então esse lacrim aqui Eu gosto de fazer sempre assim, ó Eu tiro ele por aqui Hoje é meu aniversário, galera Por isso vocês viram atendendo aí Na ligação do meu parceiro Snape Hoje, dia 29 de abril Aqui É meu aniversário Esse vídeo não vai no dia 29, tá? Vai depois Mas É meu aniversário aí Tô fazendo 32 anos de idade, galera É isso mesmo Também eu gosto de guardar sempre Essa paradinha aqui, ó É padrão já Do que eu faço com meus jogos de Xbox Certo? Aí aqui vem É... Três dias de Gold Que vai ser uma beleza Porque minha Gold venceu Eu tô sem Xbox Live, certo? Deixa eu tampar aqui o fundo Pra ninguém ver Aqui atrás, certo? Então vocês têm ação aqui Três dias de Xbox Live Gold É... Aqui no caso seria a mídia Certo? Tudo bonitinho E aqui por dentro Vem... Acho que é a descrição aqui do jogo As paradinhas todas aqui, ó Deixa eu ver se tem alguma coisa Ah, sei lá Se tiver alguma coisa Então me dane-se Aqui, ó Tá vendo? Ah, bem simples O encarte bem simplesinho Mais a caixinha aqui Do Xbox One Então é isso, galera Gostou? Deixe seu like Gostou? Mais ainda favorito, né? Esqueça do canal Gostou do vídeo Simplesmente Se inscreva Pra estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais Estão todas na descrição Então essa aqui Foi a aquisição de hoje Rise Aí você vai perguntar pra mim Onde você comprou o dado? Comprei na walmart.com, galera Isso mesmo Comprei lá na walmart.com E aí veio... Tava na promoção Eu perdi também De comprar o... Se eu não me engano Foi o Dead Rising Por R$38,90, cara Eu não consegui fazer o cadastro No dia E aí eu acabei pegando Esses dois jogos aqui Por R$107,00 Com frete R$38,90 nesse Acho que R$60,00 e pouquinho Nesse Não lembro direito Sei que deu R$107,00 Com R$8,00 de frete Demorou um ano Pra entregar aqui em casa Provavelmente Não esteja mais na promoção Certo? Mas São dois jogos aí Bem bacana Então eu quis fazer Esse unboxing diferente Mostrando o rosto Ao invés de só a mão É isso, galera Valeu Fica com Deus Acompanha aí O canal do Tio Dato Sempre com vídeos diários É nóis Beijo nessas suas bunas Gostosas e gordas E... Fui Pai a faca